E bandidos praticaram um assalto em um ônibus ontem à noite na BR-369. Olha, aterrorizaram os passageiros. Dois bandidos assaltaram o transporte coletivo, linha Ibiporã, Londrina, por volta das 21 horas desta quarta-feira. Aproximadamente 15 passageiros foram rendidos e a ação dos bandidos foi bastante rápida. O roubo ocorreu na BR-369, na entrada de Londrina, próximo a uma boate bastante conhecida. Os assaltantes estavam esperando o ônibus neste ponto. Quando ele encostou, um dos bandidos que estava armado, munido de uma espingarda, deu voz de assalto. O motorista conseguiu pegar a arma do elemento, enquanto isso, o outro jovem pulou a roleta e levou pertences dos demais passageiros. Os assaltantes levaram celulares, joias e dinheiro das vítimas. Mesmo com a intervenção do motorista, tanto o bandido armado com a espingarda quanto o apaisana conseguiram escapar. Isso porque, segundo informações de testemunhas, um celta prata estava estacionado logo atrás do ônibus pronto para a fuga. Até o momento, a polícia não conseguiu encontrar os marginais. Está aí.